Uma pessoa que você ama muito, uma pessoa muito importante pra você, ela fez isso com o seu nome, agora nesse final de semana que se passou. Hoje é segunda-feira, a semana tá começando segunda-feira, 26 de fevereiro, e essa pessoa, ela se sentiu na obrigação, ela fez se sentindo na obrigação de fazer. Só que ela não te consultou, ela não falou nada com você, ela fez isso escondida. Aconteceu esse final de semana na casa dela, escuta, olha bem no meu olho. Eu quero te entregar uma revelação séria da parte de Deus e também orar pela tua vida. Então você que precisa muito de uma oração, clica aqui no comentário, deixa o teu nome, o teu pedido de oração, que ainda antes desse vídeo acabar, vou estar orando com você, e nós vamos estar clamando a Deus. Aproveita, clica aqui no coraçãozinho pra fortalecer e no maizinho pra me seguir. Escuta, alguém que você ama muito, uma pessoa que está a par da tua situação, uma pessoa que sabe da dificuldade, sabe do momento delicado que você está passando, essa pessoa, ela entrou no quarto dela nesse final de semana que se passou. Ela não tinha muita outra coisa a fazer a não ser orar por você. É uma pessoa que você tem uma afinidade muito grande, uma pessoa que você tem uma conexão muito boa. Essa pessoa, ela é uma pessoa de fé. Eu vejo ela orando por você e pedindo pra que Deus alcance você com milagre. Eu vejo essa pessoa orando por você e pedindo pra que Deus te visite com milagre, que Deus te visite, sabe, com socorro. Ela não te contou, não comentou, porque a Bíblia diz que aquilo que nós fazemos em secreto, Deus honrará no público. Ela não tinha como te ajudar financeiramente, ela não tinha como te ajudar materialmente, mas espiritualmente ela confia muito na fé que ela tem em Deus. E ela foi e orou por você. E agora nós vamos orar aqui confirmando, porque a Bíblia diz que aonde tem duas ou três pessoas em um só propósito, reunidas no nome de Jesus, ali ele estará presente. E o que é ligado na terra é confirmado no céu. Então eu oro por você, assim como essa pessoa orou, Pai querido, Deus amado, que o milagre dessa pessoa venha a acontecer em um curto espaço de tempo. Alcança ela com milagre, alcança ela com maravilha, Senhor, dá o livramento, repreende ela de todo, mas todo mal, todo espírito maligno que cerca ela, cabe por terra em nome de Jesus. Eu declaro teu milagre em nome de Jesus.